Você sabe o que é fibromialgia e qual é o papel do psicólogo no tratamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, meu nome é Gabriela, sou psicóloga e psicoterapeuta aqui na Clínica Casulli. A fibromialgia é uma síndrome que tem afetado muitas pessoas, principalmente mulheres de 30 a 50 anos. Ela é caracterizada pelo aumento da sensibilidade dolorosa em diversos pontos do corpo e também possui outros sintomas, como distúrbio do sono, fadigas e, em alguns casos, ansiedade e depressão. Como aprendemos a sentir dor? Desde o primeiro ano de idade, a gente começa a fazer várias associações entre palavras, objeto, lugares, pessoas E essas associações vão ficando cada vez mais complexas e maiores conforme a gente vai crescendo, como se fosse uma rede. E aí a gente começa a associar isso é igual a isso e isso é diferente daquilo. Uma palavra simples como maçã desperta várias associações na nossa cabeça. Por exemplo, na minha veio a palavra verde, vermelho, um gostinho de azedo, infância, porque eu comia muito maçã quando eu era pequena. Para cada pessoa, a dor tem uma série de relações diferentes e essas relações, como se fosse uma rede, como eu falei anteriormente, Ela traz associações de coisas vividas durante toda a nossa vida. Nossas relações com os nossos pais, nossos momentos com os amigos, com os nossos cuidadores. Quando sentimos dor, essas associações são ativadas como uma rede e por isso que cada um tem a sua, porque é muito singular. Cada um interpreta a dor de um jeito. Por isso que algumas pessoas dizem, nossa, eu sou muito resistente à dor. Para mim, reclamar de dor tem que ser uma dor muito forte. Quanto outras pessoas, uma dor menor causa a mesma reação. Sendo multidimensional e muito complexa, a dor muitas das vezes é um desafio no tratamento. Por isso, eu achei interessante trazer aqui para vocês também a diferença de dor crônica e dor aguda. A dor aguda é um alarme no nosso corpo quando algo está errado, quando a gente está em perigo. Quando, por exemplo, um bichinho pica a gente ou quando a gente corta o dedo. Uma dor é considerada crônica quando ela permanece mais tempo para levar a cura quando se tem uma determinada lesão. Algumas pesquisas relatam que uma dor é considerada crônica quando o paciente já sente ela há mais de 4 a 6 meses. É de grande importância que o paciente tenha acompanhamento multiprofissional no tratamento. Ou seja, que ele seja acompanhado por médico, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista e psicólogo. E afinal, qual que é a importância do psicólogo no tratamento? Até chegar à conclusão do diagnóstico, o paciente percorre um caminho muito árduo, passando por vários profissionais, realizando vários exames. E isso pode causar alguns pensamentos ansiosos, como o que será que eu tenho? Por que ninguém descobre? Por que é tão difícil saber o que eu tenho? Será que o que eu tenho tem cura? E um sentimento de desesperança no tratamento. Será que eles vão conseguir tratar o que eu tenho? A convivência com a fibromialgia pode fazer com que os pacientes se afastem de atividades diárias que eles realizavam antes, como trabalho, estudo, vida social, causando um isolamento social e fazendo com que o paciente deixe de se sentir útil. E ainda, muitas das vezes, se torne dependente financeiramente dos seus familiares. Uma outra coisa que acontece é o modelo de medo e evitação. Por já ter tido muitas experiências ruins de dor, o paciente fica com medo de sentir toda aquela dor de novo. Então, ele costuma ficar hipervigilante. O que é isso? Em alerta, com muita atenção para qualquer sinal de dor no corpo. E alguns estudos relatam que a tensão e dor são coisas que estão intimamente ligados. Ou seja, falando de uma forma bem simples, a hipervigilância, a tensão ao extremo no corpo, pode fazer com que a gente tenha mais dor ainda. E uma outra consequência desse modelo medo e evitação é que eu posso acabar evitando situações em que há possibilidade de eu sentir dor. Como, por exemplo, em um aniversário, por às vezes não ter uma cadeira que seja confortável e sentar de mau jeito e ficar com dor. Às vezes ir num barzinho, ver uns amigos, ir na casa de alguém. E são situações que podem causar na gente sentimentos agradáveis. A gente pode se sentir bem, pode esquecer um pouco da dor, pode conversar com pessoas queridas. E aí, por medo de sentir dor, o paciente pode começar a deixar de fazer essas coisas e ocorrer o isolamento social que eu falei acima. Uma outra coisa que pode atrapalhar muito a saúde mental do paciente com fibromialgia é a incompreensão do quadro da doença por familiares e pessoas que convivem com o paciente. Por muitas das vezes, há uma dúvida dessas pessoas se a doença realmente existe. Nossa, mas será que é tanta dor assim? Nossa, você está deixando de fazer isso por causa dessa dor? Muitas das vezes, comentários maldosos. Se fosse para passear, a dor não vinha, mas como é para trabalhar, ela apareceu. E dessa forma, o paciente pode desenvolver sintomas depressivos, pode se sentir desamparado, pode sentir que ninguém entende ele, que ele não pode contar com ninguém. E todas essas coisas citadas acima, podem potencializar os sintomas, fazendo com que o paciente sofra ainda mais com a doença. De acordo com alguns estudos, o paciente com fibromialgia, ele pode desenvolver algumas distorções cognitivas. Uma delas é a catastrofização. Que é, muitas das vezes, imaginar o pior cenário possível, como eu nunca mais vou ter minha vida de volta, essa dor nunca vai passar, eu nunca mais vou ser feliz. Outra distorção cognitiva comum é a desqualificação dos aspectos positivos. Nada de bom na minha vida acontece, essa dor só trouxe coisa ruim. E outra distorção cognitiva é o pensamento tudo ou nada. Ou eu volto a ser como eu era antes, a pessoa ativa que eu era, ou então eu não quero ser feliz, eu não quero viver, tá tudo ruim. As distorções cognitivas são o erro de pensamentos, formas distorcidas de ver as coisas, e são muito comuns em pacientes com depressão e ansiedade. A psicoterapia, principalmente pela terapia cognitiva comportamental, tem se mostrado muito eficaz no tratamento da fibromialgia. Ajudando na reestruturação desses pensamentos, ajudando a lidar com a nova condição de vida, ajudando numa melhor compreensão dos fenômenos da doença, e ajudando a lidar com toda essa mudança que é causada pelo diagnóstico. Bom gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem alguém que esteja sofrendo com fibromialgia e acha que esse vídeo pode ajudar ele, é só encaminhar, e até a próxima. Tchau, tchau.